Fala galera, beleza? Da Kings do Nair e de volta com mais dicas de Fortnite aqui no canal. E continuando com as nossas tarefas do Pináculo na semana 2, a próxima tarefa que você tem que completar é falar com 5 Dionasys diferentes no cenário. Beleza? Eu vou mostrar exatamente onde está a localização deles e depois de você falar com os 5 você já vai ter completado essa missão. Então já vai deixando seu joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Estou fazendo série dessas dicas todas as semanas, então dá uma olhada aí que está cheio de dicas no canal, beleza? E se puder também usa o código TheKings1 na loja para me apoiar. Bora para a dica. O primeiro Dionasys que você pode falar fica aqui nesse cantinho em cima do lado de Xanamnésia Muscantes, o Dionasys náufrago. Ele estava chorando aqui, tadinho. Então quando você fala com ele, tem aquela ponta de exclamação do lado esquerdo, você aperta nele para ter uma conversa. Ele pergunta se tem outros Dionasys e se eles tem comida. Então você já vai ter falado com o primeiro Dionasys. O segundo Dionasys que você pode encontrar fica aqui no castelo do coral, é o Dionasys mergulhador. Tá? Então é só o mesmo esquema, você chega perto dele, fala, clica no ponto de exclamação, ele vai ter uma conversa com você. O terceiro Dionasys que você pode encontrar fica aqui no pântano glupe, é o Dionasys gluposo. É aquele que fica perto dos barris de glupos aqui dentro da fábrica. Mais uma vez, você chega perto dele, aperta no ponto de exclamação e fala com ele. Três Dionasys encontrados. O quarto Dionasys que você pode encontrar é o Dionasys taxista que fica aqui no lago da preguiça. O quinto e último Dionasys que você pode encontrar para falar é o Dionasys T-Rex. Aquele dinossauro que fica aqui perto do pináculo. Ele tá vestido de dinossauro. Então é só você chegar perto dele, mais uma vez, falar e já vai ter completado a missão. Beleza? Se eu consegui te ajudar, então não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, utiliza o código TheKingsUni e comenta aí embaixo o que você tá achando dessa temporada e dos vídeos das dicas. Beleza? Então valeu, é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.